Nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui no bairro Novo Mundo, em Varza Grande, acompanhando uma ocorrência de incêndio a uma residência. As primeiras informações é que tinham vítimas na casa, mas com a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros rapidamente no local, o incêndio foi controlado e apagado. A equipe rapidamente conseguiu apagar o incêndio e graças a Deus, nenhuma vítima no local, não tinha ninguém dentro desta casa. Eles saíram a tempo quando iniciou o incêndio. A primeira guarnição a chegar foi a da BTS, do 2º Batalhão, e começou a dar o atendimento, e já tinha queimado parte do forro da residência, parte da estrutura do telhado, e alguns cômodos aqui, sala, antessala, cozinha, queimaram. O senhor entrou na casa e ajudou? Ajudei, retirei os cachorros, retirei a geladeira, as coisas que tinha lá dentro, quando eu consegui retirar, eu retirei, só que aí estava caindo muita coisa em cima, aí a salvação da mulher, principalmente, era os cachorrinhos, que tinha uma amiga dela com essa mãe de cachorrinho, foi que eu consegui salvar os cachorrinhos dela e tirar as coisas, as geladeiras, as partes mais na casa da cozinha. Quando caiu a água, eu consegui retirar. O incêndio era grande? Grande, muito grande, proporção muito grande, fumaça intensa dentro da casa. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.